História pública é uma perspectiva historiográfica recente no Brasil. Já existem outros países, como Estados Unidos, países da Europa, desde a década de 70, que é o primeiro mestrado no Brasil, que tem como foco a análise, a compreensão e a explicação de debates e fenômenos públicos que envolvem conhecimento histórico. O programa é dividido em duas linhas de pesquisa. Uma primeira linha intitulada Saberes e Linguagens e a segunda linha Memórias e Espaços de Formação. O público-alvo são alunos graduados em História, mas também alunos de áreas afins, que têm interesse em se aprofundar nas pesquisas. Para mais informações, vocês podem acessar o site do programa ppghp.nespar.edu.br.